Olá, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem, mesmo se não estiver. Lembre-se que é só uma fase que tudo ficará bem. Tire aprendizado de tudo. Você está vendo muito. O número 85 aparece todo momento para você. Até em sonho você sonha com o número 85 e está preocupado, querendo saber o motivo e a causa que está aparecendo tanto esse número. Então, esse número está aparecendo para te dar uma resposta de algo. Talvez você estava com alguma questão que você vinha pensando muito. Alguma coisa estava atormentando muito a sua cabeça. E, geralmente, quando você está pensando, aparece esse número e você não entende que pode ser a resposta lá. Então, é teus anjos da guarda, os mestres acionados, que querem te dar alguma resposta, porém, não pode ser de forma direta. Tem que ser através do universo, de números, através de algo que apareça para você. Então, o anjo do número 85, o que é o número 85? O número 85, ele tem as vibrações do número 8 e número 5, aquelas energias. Então, a energia do número 8, o que é que traz o número 8? Ele traz a lei do karma, a lei da causa e efeito, a lei universal da causa e efeito. Dar e receber o poder pessoal, autoridade, sabedoria interior, gestão financeira, determinação, manifestação de riqueza, abundância. Já o número 5, o que é que ele acrescenta? Quais energias que ele acrescenta no número 8, do 85? Ele traz lições de vidas aprendidas, experiências, novas oportunidades auspiciosas, fazer escolhas de vida e mudanças importantes. Individualismo, livre arbítrio, liberdade pessoal, promoção, inteligência e progresso. O anjo do número 85, a mensagem é que você tem que tirar os antigos hábitos que te pedem para abrir caminhos para novas oportunidades. Então, comece a abandonar velhos hábitos, comece a deixar a negatividade, coisas que não são boas para a tua vida, para trás. Comece a abrir caminhos para novas oportunidades, novas oportunidades auspiciosas, pois vai ter promoção, vai ter coisas boas chegando na tua vida, melhorias, mudanças para o bem. Então, a mensagem é, comece a viver a vida seguida em frente, pois terá benefícios a longo prazo para a sua vida. Se você está considerando iniciar uma prática, uma profissão, no lado que se baseia na espiritualidade, então ele está dizendo que esse é o momento certo, você vai ter tudo o que precisa, pois teus anjos estão fornecendo as energias universais, habilidades, talentos que você está dentro de você, eles estão ali te apoiando, os anjos estão te guiando, estão contigo, você não está só. O número 85 sugere que você seja guiado, à medida que você cria suas próprias realidades, permitir que outras pessoas parem ou impeçam de fazer mudanças necessárias, você tem que permitir que outras pessoas parem ou impeçam você, você tem que seguir sua vida, você tem que ter mais rédeas da sua vida, você tem que olhar para os novos desafios, as oportunidades que aparecem na sua vida, veja como uma atitude positiva, você vai encontrar seu sucesso pessoal e realização, porque você não está só, você está com seres de luz junto de você. Então, o anjo do número 85 igualmente é uma mensagem que seus anjos e seus fluxos financeiros estão aumentando e melhorando. Aceite as mudanças positivas com graça e gratidão. Então, você tem que seguir em frente, tirar velhos hábitos, coisas que não eram boas na tua vida, para dar novos começos, mudanças de vida para melhor. Se você gostou do vídeo, é só se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Obrigada e até o próximo vídeo. Valeu! Se inscreve no canal, curta, compartilhe, deixe seus comentários. Assim você vai estar ajudando o canal a crescer. Obrigada e até o próximo vídeo. Obrigada e até o próximo vídeo.